Eu sempre imagino e penso em você estando bem A vida é difícil, eu sei Eu oro a Deus e creio em você estando bem A vida é difícil, eu sei Todas as noites no escuro imagino e penso Não entendo, não entendo Tudo de novo, de novo também Tudo de novo, de novo Imagino e penso, não entendo, não entendo Ainda existe esperança, eu sei Saudade que invade minha alma, me traz lembranças e emoções Lembranças tão lindas e belas guardadas em nossos corações Tempo de infância, eu sei, é verdade, não volta mais Tempo que passou, eu, você e nossos pais Família formada na nossa casa lá fora, brincando na rua Do que aconteceu, irmão? Não tivemos culpa Nesse caso motiva a vontade de Deus, nem sei como explicar Erguer a cabeça, seguir em frente, tudo vai mudar Talvez foi isso que faltou Amor e paciência, solidão, saudade e dor restaram como consequência Aprendi com a vida distante de ti, quanto sofrimento Cadê você do meu lado? A nossa força, o nosso sustento Tua palavra é sincera, um adianto, incentivo Apoio, coragem assim, se mostrando sempre amigo A distância não vai apagar o que sinto por você Consideração e orgulho, isso sempre eu vou ter, pode crer Eu sempre imagino e penso em você, estando bem A vida é difícil, eu sei Eu oro a Deus e creio em você, estando bem A vida é difícil, eu sei Todas as noites no escuro, imagino e penso Não entendo, não entendo Tudo de novo, de novo também Tudo de novo, de novo, imagino e penso Não entendo, não entendo Ainda existe esperança, eu sei Antes de morrer, meu coração, para de bater Saiba que amo você, nunca quis te ver sofrer Perdão por tudo que fiz, se de repente te magoou Eu tive um encontro com Deus, e tudo se transformou A bênção de Deus para mim, com você quero dividir E logo, em breve, quero te ver sorrir Fé em Deus e muita coragem, que a vida continua O verdadeiro homem não desiste, sempre luta Quero te ver bem, com saúde e alegria Fazendo o que é certo e cuidando da sua família Vontade que o tempo voltasse Impossível, quando lembro que tudo é passado Lá se vai o meu sorriso Erguer a cabeça, seguir em frente, sempre pensando em nós Primeiramente com Deus que nunca nos deixou a sós Me orgulho por tudo que tenho, meu irmão, amigo sincero Um dia estaremos em paz, logo, logo, espero Seus valores se mostram mais fortes diante daquilo que a gente passou Atitude de vida que muda o que a gente nunca esperou Nunca é tarde pra um recomeço Reconhecer a verdade Sonhar, acreditar, esperar a liberdade Eu sempre imagino e penso em você estando bem A vida é difícil, eu sei Eu oro a Deus e creio em você estando bem A vida é difícil, eu sei Todas as noites no escuro, imagine e penso Não entendo, não entendo Tudo de novo, de novo também Tudo de novo, de novo, imagine e penso Não entendo, não entendo Ainda existe esperança, eu sei Todas as noites no escuro, imagine e penso Não entendo, não entendo Tudo de novo, de novo também Tudo de novo, de novo, imagine e penso Não entendo, não entendo Ainda existe esperança, eu sei 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 Obrigado.